E aí galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série dos dragões e hoje estou mais uma vez com a nossa fúria da luz nós temos que fazer aqui um mergulho porque eu estou com uma baita de uma sede e é óbvio que eu tenho que me hidratar então eu já estou fazendo isso e agora já estou saindo da água porque meu filhote está com fome eu estou com fome e o melhor método aqui vai ser a gente caçar outro dragão porque como vocês viram aí nos vídeos anteriores, peixes não estão dando muito conta do recado a gente teria que ter muita paciência para comer tanto peixe, para pescar tanto peixe então eu vou tentar encontrar um deadly nether aqui, o nether mortal, como muita gente me corrigiu que eu ainda estava falando errado agora sim, ou será que é nether imortal, muita gente falou nether imortal, muita gente falou nether mortal aí agora eu fiquei bugado né, mas ok, não esquece pessoal de deixar aquele likezão para fortalecer aqui o canal ok olha só tem um deadly ali, se inscreva se não for inscrito e ative o seu sino aí para não perder nada e se você já é inscrito, verifique aí se seu sino mesmo está ativado ok, para garantir que você não perca nenhum dos novos conteúdos olha só, é você mesmo fião, me desculpa aí, mas vá lá para tu, toma fogo, hei hei, queima, vamos lá, bota a visão noturna e vamos lá nether opa, foi fácil, foi tranquilo, bom, eu vou pegar a carcaça no ar vamos lá, e pega não, muito pesado, muito pesado, pera aí, vamos tentar de novo mano, mal que eu fico caindo, velho vamos lá vamos tentar pegar não dá, sinceramente não dá, não dá, não dá, não dá não dá, porque eu caio, cara, eu não fico no ar, não plana, o dragão não plana, ó, ele não plana, ele fica descendo aí, deu é pesada é pesada demais, cara é muito pesada mas eu vou tentar vou tentar só mais uma vez se não der, eu vou ter que levar uma salsichona e comer a minha parte mesmo não, não vou, não é muito difícil, velho vocês não tem noção do como é difícil porque se o dragão tocar o solo, ele cai aí, ó, vamos lá, tô carregando carregando hei hei, isso força nas pernas, força nas pernas isso aí, garoto consegui ah, não é tão pesado assim, não agora sim meu filhote vai ter comida de verdade oxe vamos lá, filhote isso descer lá em casa com calma agora sim calma isso pra não bater pra não me estabacar aqui no chão pra carcaça não cair na água na água não pelo amor de Deus calma, calma isso aí boa a carcaça tá maluco o bicho tá vivo tem que terminar de matar morre fião morre mano, o bicho tá vivo velho não sei bugou bugou sumiu olha isso mano que treta deixa eu ver se a carcaça não tá aqui dentro né vai ver que caiu aqui bugou sei lá não não, olha lá a carcaça tá aqui fião olha aí em primeira mão a carcaça pro C ó acho que ele tava com medo da chuva só pode nossa você cresceu bastante hein olha como tá lindo lindo demais mas agora aproveita que tá quase acabando bom eu vou dar minha mordida aqui depois você faz o seu fiote isso mais um pouquinho mais um pouquinho não, não posso não posso senão o fiote vai ficar com fome agora é dele finalmente hein fião tá bem alimentado agora já pode viver tranquilamente e apa acabou o último pedaço da carcaça ali mas tá tranquilo tá sem fome tá sem sede está tudo numa nice começou aí essa tempestade de trovões agora é só eu descansar aqui também e esperar ela passar olha só hein a gente trouxe aqui mas vê se não vai causar problemas o que você tá indo fazer vai tomar água será que vai pescar meu fiotão quero ver hein fiote o que você tá fazendo ah tá brincando na água cara ah tá tomando água ah isso aí olha treinando fogo cara ah que coisa mais linda meu isso aí fiotão agora eu não vou sair da sua cola olha só tem um banguela ali as coisas aqui podem ser um pouco preocupantes olha olha só tentando voar vai lá fiote você consegue não vou me afastar de você não hein não posso mesmo eba ativei o modo noturno aqui sem querer cara tenho que ficar de olho nesses dragões aqui perto falando isso eu já tô com sede acho que é bom tomar uma água mas vou ficar de olho com meu filhote comigo está seguro vamos tomar água aqui filhote fica comigo aqui hein olha boa isso aí você quer que eu pegue um peixe pra você não tenho medo de ir pescar e tu ficar sozinho aqui ah mas aparentemente ele não tá com muita vontade de comer não só não vai pra perto daquele nader lá hein não vai pra perto dele não ó tá treinando o voo isso aí fica treinando aí pode aprender a voar à vontade eu o seu pamã vou cuidar de você todo amor necessário vamos lá mergulhar nossa mano tá cheio de peixe aqui pega isso aqui é vou levar pro meu filhote já tô bem habilidoso na pesca nem tive trabalho agora filhote filhote cadê você filhote meu deus filhote meu deus filhote calma filhote cadê tu filhote vem cá filhote pra onde você tá indo filhote pousa aí filhote olha o peixe que eu trouxe pra você olha ele tá tentando voar cara olha isso nossa tá indo muito bem muito bem mesmo pousa aí rapaz quero te dar comida vem cá aí ó pega o peixe come aí come quer não não quer o peixe não rejeitou assim é rejeita o peixe do seu pamã vem cá você vai comer bora que você vai comer vem cá o peixe é seu vamos come aí o peixe rapaz como é que você rejeita a comida do seu pamã desse jeito ah tudo bem né então ó se você não comer epa pera aí nether 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 olha o que é isso aqui achei que fosse a sombra de um um filhote de banguela é mas já que ele não quer né eu quero deixa eu comer isso aqui que eu tô começando a ficar com fome opa epa pra onde você vai hein ali meu filhote filhote ainda vem que meu filhote tem uma coloração forte e assim é bem difícil perdê-lo de vista mas mesmo assim eu fiz a proeza de perdê-lo filhote ali na água tem que ser você filhote pelo amor de deus filhote nossa filhote que me deu um susto eu achei que tava morto cara nossa mano não me assusta assim véi tá aí tomando um banho né ok tudo bem pelo menos tá curtindo o passeio olha só eu vou ver o que esse fúria da noite quer logo vou me aproximar dele se ele quiser treta é treta que ele terá e aí olha é pequeno não é adulto não olha lá fúria não é pequeno mas tá voando muito muito bem já dá pra aprontar beleza mas então tá tudo certo vou continuar aqui cuidando do meu filhotão logo mais logo mais você estará adulto hein e nós vamos poder voar aí desbravar esses céus juntos olha quem chegou ó deixa meu filho quieto hein olha tem tá brincando querendo brincar com meu filho é isso nossa mano que legal olha só eles brincando nossa que legal véi nossa eles tão brincando aqui ó vai fião reage brinca com ele ah não fique tímido ó que interação legal isso aqui desses dois velho nossa ó ele girando oxi o que você tá fazendo louco ó meu filhotão resolveu resolveu sair vai sair da água eu vou ficar só de olho nos dois vou até me afastar eu vou ficar só observando a brincadeira ó ele tá girando ali cara será que ele tá fazendo a dança do não aquele banco espera será que meu filhote é fêmea ele tá tentando conquistar meu filhote olha ó fazendo as caretas olha lá tá tentando conquistar meu filhote véi oxi ei acasalamento não tem hora dessa não hein ó ó meu filhote não quis meia se deu mal banguelão parece que a tua dancinha de acasalamento não deu certo né ó ficou triste foi embora é filhote você tá muito difícil hein você tá difícil demais que isso hein não aceitou aquele cortejo do outro do banguela cara que esse cê tá que tá hein mas tudo bem você tem o direito de escolha né se você quer casar aí com um nada uma fúria da luz que você fique à vontade eu mesmo não posso obrigar você a escolher o parceiro você escolhe quem você quiser então é isso pessoal esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se divertido muito não se esqueça de ver os episódios anteriores dessa série também ok porque está muito bom e eu garanto que vocês vão gostar muito obrigado valeu até as próximas e tchau